UREIA MATA O GADO UREIA MATA O GADO, PROFESSOR Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária. Tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode sim contribuir com esse desenvolvimento, simplesmente curtindo esse vídeo, se inscrevendo em nosso canal se não é inscrito, compartilhando essa aula com 10 pessoas, 10 amigos, 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento do nosso canal e eu serei muito grato. UREIA MATA O GADO Essa é uma aula muito séria e muito importante. UREIA MATA O GADO, PROFESSOR O que é a ureia, pessoal? A ureia nada mais é do que uma fonte de nitrogênio não proteico para as bactérias do rumo. O que é isso, professor? Existe a proteína verdadeira, que vamos simbolizar aqui como farelo de soja. O farelo de soja é uma fonte de proteína verdadeira. O que é uma fonte de proteína verdadeira? A proteína é formada por aminoácidos. Então, o farelo de soja é formado por aminoácidos. A proteína do farelo de soja é formada por aminoácidos. O farelo de soja vai ter entre 45% a 50% de proteína. E essa proteína é uma proteína verdadeira. E a ureia, professor? A ureia não é proteína, ela é só nitrogênio. Nitrogênio que não é proteína. Só que as bactérias do rumo conseguem utilizar o nitrogênio da ureia e incorporar na sua proteína microbiana. Ou seja, a bactéria usa a ureia como se ela fosse proteína verdadeira. As bactérias conseguem utilizar o nitrogênio da ureia como usa o nitrogênio do farelo de soja. Então, a ureia é alimento para as bactérias do rumo. É fonte de proteína para as bactérias do rumo. O bovino não consegue absorver, não consegue converter a ureia em proteína. Quem consegue converter a ureia em proteína são as bactérias do rumo. E aí, forma-se a proteína microbiana, que vai ser absorvida pelo boi. E aí sim, o bovino consegue utilizar a proteína microbiana como fonte de proteína. E a proteína microbiana, a proteína que é produzida no rumo, ela é riquíssima em aminoácidos. É uma proteína de alta qualidade. É a proteína microbiana, que faz o gado ganhar peso, que faz a vaca produzir leite. Então, a ureia vai apresentar entre 45% a 46% de nitrogênio. Com um equivalente proteico de 281% até 287% de proteína bruta ou equivalente proteico. Por que, professor, 281%? Porque no cálculo da proteína bruta, você multiplica o teor de nitrogênio que o alimento tem pelo fator 6,25. Então, 45% de nitrogênio vezes 6,25 dá 281% de proteína bruta. Só que como a ureia não é fonte de proteína verdadeira, nós chamamos de equivalente proteico. Aqui, mostrando a ureia pecuária, ela vai ter entre 45% a 46% de nitrogênio. Aqui está com 46%, mínimo 46% de nitrogênio. Então, ela vai ter em torno de 281% até 287% de equivalente proteico, proteína bruta. Professor, mas como que o gado utiliza a ureia? Isso é importante para você entender se a ureia mata o gado ou não. Então, você que quer aquela resposta imediata, você precisa entender as coisas. Nada é tão simples assim. Como o gado utiliza a ureia? Olha lá, quando você fornece a ureia para o gado, a ureia chega lá no rumen, ela é convertida em amônia. As bactérias do rumen degradam a ureia em amônia. E pegam nitrogênio da amônia para incorporar na sua célula microbiana. Nós chamamos de proteína microbiana. Só que a bactéria precisa de amônia e precisa de energia também para fazer a proteína microbiana. Por isso que quando eu uso cana mais ureia, é um alimento muito bom. Porque eu estou usando amônia e estou usando a energia, o açúcar da cana, para fazer a síntese de proteína microbiana. Por isso que quando eu forneço um proteinado para o gado, um proteico energético, é muito bom. Porque eu forneço energia na forma de milho, energia na forma de farelo de soja. Porque o farelo de soja é proteína, mas também é energia. E eu forneço o nitrogênio da ureia. Então, para fazer a proteína microbiana, tem que ter energia e tem que ter proteína. Não pode faltar nenhum nem outro. Se faltar energia, vai limitar o crescimento das bactérias. Se faltar proteína, também limita o crescimento das bactérias. Então, essa ureia, quando chega no rumen, ela é degradada em amônia. E as bactérias do rumen utilizam o nitrogênio da amônia para fazer a proteína microbiana. E essa bactéria, quando morrer, vai lá para o intestino delgado, sofre a ação enzimática das enzimas aqui do boi. E o bovino consegue absorver os aminoácidos da proteína microbiana. Essas aminoácidos são absorvidos no sangue. É isso que vai fazer a vaca produzir leite, o boi ganhar peso. É por isso que quando eu forneço um proteinado na seca, o animal ganha mais peso. Está produzindo mais proteína microbiana. Então, a ureia, ela ajuda a aumentar a proteína microbiana. Quando eu forneço, por exemplo, um proteinado de seca, eu estou fornecendo nitrogênio para as bactérias. Está aumentando a proteína microbiana. Quem digere o capim são as bactérias do rumen. Então, aumenta o consumo de capim. Tem um efeito aditivo. Quando eu forneço uma cana com ureia, a cana é rica em energia, mas é pobre em proteína. Então, eu corrijo a proteína da cana com ureia, aumenta o teor de proteína da cana e melhora a utilização da cana. Então, a ureia é muito importante, principalmente na época seca do ano e principalmente para alimentos que têm baixo teor de proteína. Tá, professor, eu quero saber como é que a ureia intoxica o gado. Vamos lá. Então, você entendeu como é que o boi utiliza a ureia. Quem utiliza a ureia, na verdade, não é o gado. São as bactérias do rumen. Então, aqui, a amônia forma a proteína microbiana que vai ser absorvida. Uma ureia é utilizada por esses micro-organismos do rumen aqui, pelas bactérias do rumen. Olha só, as bactérias do rumen conseguem converter 100 gramas de ureia em 280 gramas de proteína microbiana. Olha só, esse é um milagre, né? O ruminante é um abençoado por Deus, né? Você dá a ureia, que é um negócio que ninguém come, né? Nenhum outro animal come ureia. Só o ruminante, só a vaca, só o boi e a vaca e os ovinos, os caprinos, são ruminantes também. Você dá 100 gramas de um alimento que nenhum animal consome e o boi consegue converter isso em proteína microbiana e vai ser transformado em carne e leite depois. 100 gramas de ureia são convertidas em 280 gramas de proteína microbiana, que depois vai ser absorvida pelo gado. Mas por que a ureia intoxica o gado, professor? Vamos lá. Olha só. Vou voltar nessa aqui que está melhor. Quando você... Deus fez tudo certinho, tá? A ureia, segundo a recomendação técnica, se você usar a ureia certinho, respeitando o período de adaptação, respeitando a dose, misturando de forma homogênea no alimento, você nunca vai ter problema com a ureia. Mas aí, você quer brincar? Você quer negligenciar as informações? Quer fazer de qualquer jeito? E aí você erra na hora de misturar a ureia. Por exemplo, no sal mineral, primeira semana, você vai adaptar os animais. É 90 quilos de sal mineral para 10 quilos de ureia. Vai misturar bem a ureia no sal mineral. Só que aí você quis fazer no olho. Ah, vou pesar porcaria nenhuma. Isso aqui eu faço no olho. E jogou 15 quilos, jogou 20 quilos de ureia em 90 quilos de sal mineral. Então, você já deu um excesso de ureia. O animal não está adaptado para consumir. Ou então, você quando for misturar a ureia no sal mineral, ah, isso aqui não precisa misturar direito, não. Eu vou jogar de qualquer jeito aqui, está bom. O gado vai lá e engole uma pedra de ureia. O que acontece? A ureia cai, um excesso de ureia cai aqui no rumen, transforma em amônia. As bactérias do rumen não estão adaptadas ao consumo ainda, à utilização dessa amônia. Tem um excesso de amônia no rumen. As bactérias não estão adaptadas, não estão acostumadas, não conseguem utilizar essa amônia. O excesso de amônia no rumen vai lá para o sangue. A amônia passa do rumen para o sangue. A amônia no sangue é tóxica. O que mata o gado não é a ureia, é a amônia. Esse excesso de amônia no sangue chega no fígado. O fígado tenta desesperadamente transformar essa amônia em ureia, porque a amônia é tóxica. E o que mata é a amônia. O fígado tenta converter essa amônia em ureia de novo, porque a ureia não é tóxica, mas a amônia é. Mas tem muita amônia no sangue, porque você não adaptou os animais, não pesou certinho, não misturou a ureia de forma adequada no sal mineral, na ração, na cana, no capim-elefante. Forneceu a ureia para o animal faminto, debilitado, cansado. Animal que nunca lambeu o sal mineral, você já botou logo o sal mineral com ureia, sem adaptar o animal. E aí, esse excesso de amônia no sangue, o fígado não dá conta. O fígado não consegue converter essa amônia em ureia. Porque normalmente, o que acontece? A amônia normalmente vai aqui para o sangue, o fígado converte a amônia em ureia, essa ureia é excretada na urina, e uma parte da ureia volta para o rumo. Normalmente, o boi faz isso. Mas quando tem um excesso de amônia, o fígado não consegue converter essa amônia em ureia. E a amônia fica no sangue. E esse excesso de amônia vai intoxicar o animal. Então, é assim que a ureia intoxica o gado. Você não adaptou os animais, não misturou a ureia de forma homogênea na ração, no sal ou na cana, ou no volumoso. Usou a dose errada, usou uma superdosagem, não pesou, colocou no olho, não misturou de forma adequada, forneceu para o animal faminto, debilitado, cansado. Você vai ter um excesso de amônia no sangue, e o fígado não consegue converter essa amônia em ureia. Você sabia que a ureia, a saliva do boi tem ureia? Tem. Quando você faz tudo certinho, a amônia vai chegar aqui no rumo, as bactérias já estão adaptadas ao consumo da amônia, vão utilizar essa amônia, produzir a proteína microbiana, o boi vai ganhar peso, a vaca vai produzir leite, o pouquinho de amônia, que a bactéria não utilizou, vai para o fígado, o fígado vai converter essa amônia em ureia, uma parte da ureia vai ser eliminada via urina, uma parte da ureia volta para o rumo, via saliva, ou até via sangue. Então, a saliva do boi já tem ureia normalmente. O que você faz é o quê? Negligenciar o processo de adaptação, de mistura, e aí esculhamba tudo. Então, é a amônia que é tóxica. Quais são os sintomas da intoxicação de ureia? Os sintomas vão se iniciar de 20 a 30 minutos após a ingestão da ureia. Então, é rápido. Se já fez alguma coisa errada, você já vai ver os sintomas. Sintomas mais musculares, mais nervosos, né? Você vai ter tremores musculares, tremores da pele, contração das orelhas, tetania, convulsões, salivação excessiva, ranger de dentes, cheiro de amônia, micção frequente, o animal começa a urinar frequentemente, defecar frequentemente. Salivação excessiva, né? Então, ele se prostra e começa a ficar com as patas em formato cavalete, tetania, tetania é essa posição aqui. Falta de coordenação motora, né? E por que ocorreu a intoxicação? Principalmente pelo rápido consumo de ureia de uma só vez. Não adaptou os animais, não misturou a ureia de forma alborgênia. Quando você mistura a ureia no sal mineral, fica aquelas pedras de ureia. Você não quebra aquilo ali, o animal engole uma pedra daquela, está sujeito a intoxicação. Rápido consumo de ureia de uma só vez, intoxica. Por isso que quando você mistura a cana mais ureia, a vaca chega a consumir 300 gramas de ureia por dia, mas por que? Ela está consumindo a ureia misturada com a cana. Ela consome devagar. E a cana é rica em energia, rica em açúcar. Então, a bactéria tem energia e tem proteína e consegue utilizar essa amônia. Então, não tem problema nenhum. Se você adaptar certinho, não tem problema nenhum fornecer cana com ureia. Porque ela não come rapidamente a ureia, ela come com a cana, come devagar. O que mata é um rápido consumo de uma só vez. Fornecer ureia para animais fracos, debilitados, famintos, em jejum. Não pode. Não adaptar os animais ao uso da ureia. Erros na pesagem. Era para colocar 100 gramas, você colocou 500 gramas. Fez no olho. Erros na homogeneização. Tem que misturar bem a ureia no alimento. Seja ele concentrado, sal mineral ou volumoso. Qual a solução para a intoxicação? Você fez alguma coisa errada? O animal apresentou os sintomas? Forneça o vinagre. Que é uma solução ácida. 3 a 6 litros por animal adulto a cada 6 ou 8 horas. O vinagre por via oral. O que o vinagre faz? O vinagre é um ácido. Então, chegando no rumen, ele vai deixar o rumen mais ácido. A ureia, quando chega no rumen, ela deixa o rumen alcalino. Ela eleva o pH ruminal. Quando tem uma intoxicação com ureia, o rumen fica muito alcalino. O pH do rumen fica muito alcalino. E passa muita amônia para o sangue. Quando eu forneço 3 a 6 litros de vinagre por via oral, eu estou deixando o rumen mais ácido. E aí eu diminuo a passagem da amônia do rumen para o sangue. Diminui essa passagem. Eu transformo a amônia em uma forma que fica mais no rumen. E não consegue passar para o sangue. Diminui a passagem da amônia do rumen para o sangue. Com isso, o fígado consegue converter a amônia em ureia. E mandar essa ureia embora via urina. Ou fazer a reciclagem e voltar de novo para o rumen. Então, quando eu forneço o vinagre, eu estou diminuindo a passagem da amônia do rumen para o sangue. Dá tempo para o fígado se recuperar. Converter essa amônia em ureia. E vai salvar o animal. Mas tem que ser rápido. Você vê que 20 a 30 minutos já começam os sintomas. Então, você fornece 3 a 6 litros de vinagre. Para o animal adulto, via oral. A cada 6 ou 8 horas, você vai salvar o animal. Então, uso de vinagre. A cada 6 ou 8 horas, por via oral. Para o animal adulto. Então, aquela pergunta inicial. Professor, ureia mata o gado? Mata, meu amigo. Mata. Ureia mata o gado. Mas, na verdade, não é a ureia que mata o gado. É você que vai matar o seu gado. Se você, ao utilizar a ureia, não respeitar esses cuidados básicos. Adaptação. Pesagem. Não fornecer para animais fracos e debilitados. Não adaptar os animais ao uso da ureia. Errar na pesagem. Negligenciar nisso. É para você colocar 1 quilo. Você botou 5. Você fez no olho. É para você misturar a ureia no sal mineral. Você não misturou. Porque você foi negligente. E aí, é você que vai matar o seu animal. Ureia mata o gado? Não. Porque mata o gado é quem fornece a ureia. Quem fornece a ureia é quem mata o gado. Então, muita atenção quando for utilizar a ureia. Porque não é a ureia que mata o gado. É você que pode matar o seu gado. Chegamos ao final de mais uma aula. Se essa aula foi útil para você. Se você aprendeu alguma coisa aqui. Se você obteve informação que você não tinha. E essa informação vai te ajudar a aumentar a sua produção. Então, curta o vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe essa aula, essa informação com 10 pessoas. Deixe seu comentário aqui embaixo. Deus abençoe abundantemente sua vida. Sua casa, seu lar, sua família, sua fazenda, sua produção. Que você venha prosperar aqui na Terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade é natural. Ela é dom de Deus. E você nasceu para prosperar. Um abraço. Até a próxima aula.